Fechando bem demais o Anderson, vai descendo o Sorocaba, finta, Genaro bateu! Gol do Sorocaba! Genaro matando no pivô com apenas um toque pra girar! Bateu cruzado no chão, sem chances pro Anderson e foi tirar uma com a galera, hein? Foi pra torcida, no contrapé do Anderson, um belo gol, pivô raiz, é Genaro! Tá no Esporte TV, é o esporte da bola pesada, marcando presença na tela do canal campeão. Anderson, boa troca, Luiz bateu! Gol do Minas! No começo do segundo tempo, Luiz pra botar no fundo do gol! No trabalho do Anderson, desequilíbrio na marcação, Igo no fundo, só rolou, faz e me abraça, Luiz. Tudo igual! O Sorocaba, pepita, perde a bola, dá o contra-ataque, acionando a bola do outro lado, o tiro por baixo! Gol! Tá virada! E gol! Pro torcedor subir o volume! Errou pepita, foi desarmado! Quadra aberta, Ribeiro rolou! O toque de bico no Igo no canto! Virada na arena do Minas, dois pro Minas! Um, Sorocaba, Marcelo! Vem capita, bateu pro gol! Gol! Do empate do Sorocaba! Ernesto, camisa 27! Aí, ó, capita, batendo cruzado! Nas costas de todo mundo, Ernesto só empurra lá dentro! Agora tudo igual! Dois Minas, dois Sorocaba! Que jogo é esse, Marcelo Rodrigues! Jogo de duas equipes que buscam... ... de futsal! É isso, Gabriel! Tiro pro gol, bloqueado! Gol tá aberto, o Dieguinho bateu! Anderson, são dois contra dois! O passe atrás, Ernesto! Gol! É o gol da revirada Ernesto de novo! O Sorocaba busca o placar de novo! No passe do Charuto, a pancada no contrapé! É, três Sorocaba, dois pro Minas! Um jogaço digno de quartas de final de LNF! Ernesto de novo! Lateral já cobrado! Ribeiro coloca mais à frente o trabalho que funciona... ... e o tiro pro gol! ... e o gol do Minas! É, Biel! Essa doeu! Mas é pra colocar o empate no placar pro torcedor subir o volume! Biel pedalou, bateu pro gol! No cantinho do François, três iguais! O Luiz, capitão da equipe do Minas! Chegou a três gols! E vem mais um aí! É gol do Minas! Gol! Do Minas! Pra mais uma virada espetacular, Vini! E aí o gol coletivo, né? O abraço coletivo! De uma jogada ensaiada, o escanteio rápido, a deixadinha no Ribeirão e Vini Calvabroca! O Minas vira de novo, 4x3 no placar! Ataque, hein? São quatro contra três! Charuto no fundo, Lino! Gol! Leandro Lino! É gol do Sorocaba! Pra deixar tudo igual de novo, Rebeja! No contra-ataque, no 4x3! Bola no fundo, Lino! Quase sem ângulo! Por entre as pernas do Anderson! Tudo igual de novo! Quatro pro lado, quatro pro outro e cartão pro Lino! Final esquerda! Aí a escapada, boa tabela na cara do gol! O terceiro dele! Pra segunda virada no Sorocaba! Ernesto bota no fundo do gol! Na tabelinha, na escapada, as costas do Igor! Toque na saída do Anderson! Ernesto faz o terceiro dele! O quinto no Sorocaba! 5x4 no placar! Que partidaça do Ernesto também! E que tabela ali! Deu mole a equipe do...